Nesse daqui tem que não rir, esse tem que não rir, eu não vou rir Se você rir, tem que comentar Ele é da manga Três dias tentando montar um quebra-cabeça de mil peças Chegando na última peça Vai, coloca 6 horas da manhã agora, bora ver quantas paixocas não vai vender, viu Família, infelizmente Nossa Que bocadão, mano, na marcha atlética Ai, que vontade de cagar Eu indo ver o que ele tá demorando tanto no banho Rapaz, mas aquele que ficou com uma bota lindeta ali Preto E se essa tinta cair na pele dele, o que acontece? Mano Mano Aí, lá ele, rapaz Ixi, só não passar por aí Meu, meu Agora já ficou sem Insta também Não sei mais o que eu faço agora pra ganhar dinheiro, velho Agora já acabou as opções tudo que eu tinha, velho Não, não, isso aqui não Não, não, sério, sério, sério Não, 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 por favor Não, eu tenho família, eu tenho família Não, sai Bom que nossa amizade não tem maldade É, a minha mulher precisa ter maldade na amizade mesmo Ah, eu prejuízo Então, eu comecei a namorar o Rafael Ah, o Rafael, é? É, ele me trata super bem Nossa, ele é muito fo... Pra onde você tá indo? Ué, quando teve na cima eu fiz Ué, tem desenho da hora, velho Vai tomar na cu, caralho É o quê? Eu quero cabeça, boca, caralho É cabeça, boca, caralho Bota mais um pouquinho pra mim Obrigado É bem, é isso mesmo Perdeu é assim mesmo Por que será que ele joga com água, né, velho Aqui no parque aquático, ó E já vou avisar pra todos... Ah, o que que ele fez? Ele substituiu o... Ah, não, velho Nossa Nossa senhora Que porra é essa? Nossa, matou a mulher, velho Madalena Madalena Ah, Madalena Também Posso te ler um poema? Tem maldade? Também Te dou essa rosa Te dou esse bombom Porque eu sei que você gosta Você dá uma risadinha Tu vai sentar na minha mandioca Nossa Ah, Malu Ela tava querendo Ela já pulou Caralho, velho Que caralho Caralho Mas Eduardo Deixa eu te dar uma razão Mas aqui Homem perfeito pra você O par ideal Cara, só não pode ser preto Gente, não pode ser preto Como é que é esse homem, então? Mano, nem preto Nem afeminado Ah, é preconceito, mano Uó 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 Luva de pedreiro Luva de pedreiro É por causa da máscara, chefão Meu nome é Rascaeta Rascaeta Vinícius Júnior Qual é o seu nome? Bob Esponja Uma hora dessa Qual é o seu nome? Juliette Se você é Juliette, eu sou o Anitta Qual é o seu nome? Prazer, Anitta Bloco 2, 503 Qual é o seu nome? Mbappé Oi? Mbappé? Josh Mbib Cristóvão Colombo Bolsonaro 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 Oi? Seu nome? Peter Parker É mesmo, bó? É É mesmo, cara? Caralho Uó Caralho Eu vou te falar um bagulho muito sério Mentira Suavá morreu Suavá morreu Caraca Tá ficando É um cara de mauzão Mano Pfff Achou que eu era o marginal Reluquece Tef Respeita a minha história Puxa Que coisa Mais linda Ela comprou Pucuxinha Hoje Pra nós Comer Pena Que só tem Um pouquinho De que lixo Pim De que lixo Pim Ela comprou Foi outro Que lixo Que lixo Pim 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 Vou tacar na coxinha E vou mandar Pra dentro Tem até Refrigerante Parabéns Mais tarde Parabéns Que lixo Que lixo Que lixo Minha mulher Acabou de me morder Ali O Mário Mas você está Bem Não sei Me diga você Puxa Não estou Entendendo Não É Né Mas eu só Acho Engraçado Nossa Você deixou sua carteira cair Nossa Você tava tentando ajudar A porra Oi, João, pediu o Uber? Preferi andando Mas é uma viagem de 40 minutos, você sabe, né? E eu tenho namorada Que isso Eu tenho um irmão gêmeo E é claro que pergunto se tudo na gente é igual Deixa eu ver aqui É igualzinho Eu tenho um irmão gêmeo E é claro que a minha noiva me confunde com ele toda hora Esse aí não sou eu não Eu tenho um irmão gêmeo E é claro que a gente se aproveita disso e muito Bora, tu vai me pagar hoje? Não sei o que eu tô te devendo não Hoje? Tu não é o Will? Não, o Will é ele Não, não Ele é o Willow, eu sou o Atos Não, ó, o dente mais fica Eu sou o Atos, ele é o Willow Tu não é o Willow? Ele que é o Willow, tu? É ele É o Willow Mas quem é o Willow? Ele Ah, caralho Eu tenho um irmão gêmeo E é claro que na hora de comprar um pouco eu nem preciso experimentar E aí, ficou bom? Ele fez festa escondido quando a gente estava fora? Não, pode ficar aí que eu vou conversar com ele Você tá ficando psicopata? Como é que foi a festa, moleque? Tu gastou foi quanto nessa brincadeirinha aí? Hã? Porra, já passa o meu cartão pra cá Vizinho falou que tava cheio de mulher aí Vocês beberam, quebraram a casa toda Pegou quantas? Nenhuma Na próxima Tu espera tua mãe sair e me chama, compadre Tô contigo, chato Tô contigo fechado Quanto será que ela me atropelou hoje? Vem, você é machismo, parça Tem uma coisa que eu não intimido, é machismo Inclusive meus cantores preferidos são Lana Del Rey Eu odeio cólico e menstruação Nossa, eu sempre quis ter um amigo gay Vou pegar, pega Pega Vai pegar, é nóis aqui, velho Ó, pê Cabeçudo Eu vou dar para você para a rainha, tá? Claro com isso Rapaziada, rapaziada, atenção aqui Barata morreu, barata morreu Barata morreu Barata morreu Barata morreu Barata morreu Barata morreu Caralho do Ney Nossa, olha Burra, burra, burra H H vamos lá olha aqui h H tá e aí e aí e aí e aí e aí eu não consigo ir tomar esse lugar velho cara são seis horas da manhã e daí eu quero beber coca e vocês são loucos nossa primo uma saudade do Japão quando a gente era criancinha você lembra do teu 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 é o Kumiama tá trabalhando no asilo agora parça o que é o que tá com a cama se perdeu virou drogado e vocês lembram também do me chutaram me chutaram no cu vai tirando tua roupa meu amor que eu vou rápido ali no banheiro e volto nossa que demora ele deve tá se arrumando todinho para mim que isso que isso Aquelas perguntas que a mulher Só queria tomar minha cervejinha em paz Se você tivesse que escolher Se é uma mulher bonita E uma mulher inteligente Qual você escolheria? Ah, meu Deus do céu Agora lascou Se eu falar que preferiu uma mulher bonita Ela vai dizer Ah, então você tá me chamando de feia, né? E se eu falar que preferiu uma mulher inteligente Ela vai dizer Ah, então você tá me chamando de burra, né? Então Eu não escolhi nenhuma Das duas Eu escolhi você Você É Então você tá me chamando de feia, burra, é? Oi, essa é o Tintafilé, hein? Quem é? Volta com eles Eu errei Eu errei Eu errei Eu errei Pode gravar, eu errei Foi eu que errei Shampoo mesmo Se estiver acabando Você bota água dentro Balança, balança e usa mais, tá? Nada de Ai, pai, compra um shampoo novo Não Aproveita bem esse apartamento que você tá Que é all inclusive Você come, bebe, mora tranquilo e de graça aí dentro Aqui fora, minha filha Tudo é pago Na escolinha Nem adianta tirar foto do quadro Ah, vou passar limpo depois quando chegar em casa Ninguém passa Papai, meu amigo me chamou pra assistir filme na casa dele Chuta a canela dele Dá um soco no olho e sai correndo Se seus amiguinhos te falar Faz o pedido aí no seu celular que eu te passo o Pix Não aceita Isso é um golpe danado Você fica com vergonha de cobrar E ninguém te paga Nunca acredite quando sua mãe falar Você não é todo mundo Ela só falou isso porque ela tá sem argumento Ou seja, você tá vencendo a discussão Verdade Que você já ficou com a Bruna Martins Não, caralho No dia que eu fui levar ela no banheiro lá Dá pra amarrar o teliz dela, tio Aliás, dá pra ver quem mandou mensagem aí E eu não fiquei com ela, Neymar Fica suave, irmão Nas irmãs, caralho Ela deu em cima de mim Eu falei, não, você é feio Eu não vou ficar com você Eu sei, você é meu irmão, caralho Dá pra ver que você mandou o barato aí Fica suave, tio Nem mais Foda-se pra lá E foda-se pra cá E foda-se pra todo lado E aí, aô E foda-se pra lá E foda-se pra cá E foda-se pra todo lado E aí, aô Foi mal Sem querer, pai Tô aprendendo a pilotar, mano Foi mal Tá aprendendo a pilotar, seu cachorro Eu me apagarei o chão Eu vi que você passou a jogar no futebol um dia desses, né Ah, tu sabe que eu sempre joguei bem, né Mas e aí, entrou pra algum time profissional? Nada, mano Eu tô só com um probleminha no joelho Eles já me dispensaram, mano Eu odeio essas deficiências Oxi Ultimamente eu tô com problema de insônia Eu fico horas deitado até conseguir dormir Eu nunca tive isso Eu acho que é um travesseiro bom ajuda Eu sempre troco o meu Sério? É, toda noite eu te deitar O agente no meu travesseiro Eu coloco só a cabeça e já apago É, cara É, a impressão minha é você sempre ficar com essa roupa aí É, a minha favorita Ela já é meio que um uniforme pra mim E como você faz pra lavar roupa branca E ela continua assim As minhas sempre ficam meio manchadas Ah, normalmente quando eu vou lavar roupa Eu costumo separar o que é branco do preto Como você vai falar? Não sei, até agora Quando eu vou lavar roupa branca Morou Nossa 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 O nome você vai dar pra isso aqui Ônibus Ônibus Pros mais íntimos vai ser Muzão Eu vou querer abenço Muzão Fala que você vai. Buceta. Não, não. O que é isso daqui? Ambulância. Nossa, eu sou muito boa nisso. Ambulância. Eu tive essa ideia primeiro, vagabundo. O que foi que você disse? Nada não. Ah, bom. Pensei que eu tinha ouvido alguma coisa. Ambulância? Ambulância também. Falta você alemão. Pode falar. Kankiewagen. Oi? Kankiewagen. Kankiewagen. Todos vocês caíam de uma ponte. Hum, hum, hum. Nossa, então meu lugar tá que eu tenho um cachorro pra casa. Então agora eu tô levando um cavalo. Bixemaria. Qualquer velocidade que você acha que os carros atingem a gente na gente pode... Caralho, é isso. Mas assim, mais ou menos. 100, 200, 300, 400. Ah, eu acho que mais ou menos uns 260, 300, 400 quote. Quase. Você consegue bater essa velocidade de bicicleta? Ó, de bicicleta eu já cheguei a 340, 360 quilos por hora. Que tal, o que? Que tal? A gente analisou só sua tatuagem agora. eu gosto de analisar o tatuagem. Toma, toma, saca do shape. Poxa, o Rogério Ceni, quem que é esse aqui? Minha mãe. O Rogério Ceni, minha mãe. Matarito, quer comer boa noite? É, tem pão dormido? Tem sim. Então acorda ele. Minha namorada olhando sua foto escondida. Demi, o que eu faço? Pega a foto, rasga, olha pra ela e fala, beleza. Meu Deus. Ah, que tomades, nada. Ele não te manda uma música dizendo que lembrou de você quando esperou. Se eu te mandar essa aqui. Você não gosta? Você não gosta? Você não gosta, você não gosta? Você não gosta? Ele não te leva para casa ou fala, me avisa quando você chegar. Como se eu estou apelando o buzão, cara? Não vai pegar o buzão comigo, vai! Vamos pegar o buzão então. O último passo três horas da manhã, esse não vai pegar. Não, você vai esperar comigo, você vai esperar. E você ainda tem coragem de pensar que esse cara é um amor para a sua vida. Ué, se você me dá uma chance que eu vou te mostrar que eu sou amor para a sua vida. Como? Pegando o Uber e vindo pegar para casa. Como é que tu conseguiu ser demitido no primeiro dia de trabalho ali? Eu também não sei, mãe. Esse povo é doido. Seu Luciano, desculpa, tem uma desgramada que não para de ligar. Eu já falei que o senhor está em reunião, mas a véia infeliz continua enchendo o saco. Eu vou passar para o senhor Ramal, tá? Tá, pode transferir. Pronto. Vou até ficar na linha para escutar a briga. Alô? Oi, mamãe. Como é que será? Cuki. E aí, quem que ele está falando? Amigo, tira uma foto. Claro, deixa ela abrir aqui. O que é isso? 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 O que eu vou passar para cima? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? do negócio aí quer ter filho né Grazi ai meu Deus o que é isso o que é isso o que é isso Copistane pra que? pra deixar bem geladinho assim bote gelo por que? nunca vi eu me casar com Copistane não Thiago por que? fiz uma pesquisa 85% de eu me casar com Copistane bota gaia e o resto? já botou vou vender na OLX não 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 vou vender na OLX agora foi caro pouca da Copistane não vou vender agora botei 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 vai deixar o tenegrado o copistane né aqui não vadia o que foi garoto? se machucou? é melhor você voltar na paz vazio mulher aqui não é o seu lugar aqui no seu lugar é do nada aqui meus primos vou levar vocês aqui embora logo entrando aqui vocês vai ter cinco então tá isso é homofobia radiologia um monte de coisa eu vou de pé também para de mentir o que você acha da salvação única família no brasil que tá salva tá bom mas qual família minha época essa daqui é muito boa bom dia princesa por favor sentindo a minha filha a princesa não senta na glock não precisa senta no trono é porque glock era uma cadeira muito desconfortável da minha época que as princesas sofriam um castigo mas não existe mais não agora tá na hora de criança dormir boa noite só mais uma tem essa daqui quem será sortuda que vai vir meu Deus do céu eu queria o que é todo mundo tem medo de alguma coisa tem medo de que o bisonem eu tô lé aqui em busca da mudança visível sensação térmica de 40 graus saindo do meu bairro Bangu Rio de Janeiro sentido ao estádio do meu time estádio Newton Santos Engenho de dentro 20 km Bora é deu não rapaziada felizmente falhei no primeiro dia valeu caralho minha esposa totalmente dependente marido tá achando que eu não tô em casa vamos ver a reação dela quando ela me ver e ela carregando sozinha cara oi vida bota no chão bota no chão bota no chão bota no chão Ué a pesarão nem vai 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 dessa nossa caraca não precisa disso não não de boa muito bem ah a gente vai cantar o hino nacional vamos lá um tem mulher que não depende de homem problema dela oi mano beleza Oh, não fala com esse cara não, mano. Ele votou no Boca de 09 para presidente. Boca de 09. Boca de 09. No curso Tik Toker e Criador de Conteúdo. Bom, aqui a gente tem uma foto da nossa maior referência de Tik Toker que a gente já teve. Que é o Láctea, né? Atual presidente do Brasil. Ô Matheus, arranjei um 4 a par para nós hoje, mano. Ah, hoje? Mais bom? Bah, esse é diferente. Foi então, bom. Mas já estão chegando aí, mano. Já? Agora. Ah, então só vou passar um perfume. Ah, já chegaram. Eu trouxe minha amiga para o teu amigo. Oi? Teu amigo? Eu vou chamar ele. Ô Matheus! Opa! Ô Vitor, preciso começar a continuar rapidão. Ô Vitor, tu só me mete em furada, cara. Todos esses anos eu só consegui um curia feia para mim no 4 a par, cara. Pô, não dá assim. Mas dessa vez consegui uma muito boa, cara. Eu acho que eu tô apaixonado. E aí, eu tô apaixonado. E aí? E aí? E aí? Sim, eu tô apaixonada com o teu amigo. Não é só porque tu tá aqui, é? E aí? Com o meu beijo? vai tomando não fez a vozinha de bebê cadê a voz de bebê vai se morar vai se morar vai acabar com o nome que eu já vou logo dar um salve no WhatsApp aqui o salve bebê é o Caiox como é que é vamos fazer acontecer um bagulho doido oi carai oi 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 e aí se a gente acabou nosso dinheiro acabou o vídeo espero que vocês tenham gostado oi 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 porque eu sou uma criança me falo com o policial tá bem mas não se preocupe não Essas doenças mudam o cabelo a cada 10 minutos, né? É, só quando ela bebe... Aqui, ó. Quando eu digo o Curry passando aqui por trás, é pra ele receber do Draymond Green e conseguir fazer a cesta. Oi, gente. Cadê meu celular? Nossa, eu acho que eu esqueci no meu celular. Eu conheço a menina de lugar. Nossa, Kira, mas nós fomos lá ontem, você não deu falta? Ai, que eu não tava prezando usar ele. Me presta o seu pra eu ligar lá rapidinho. Perdendo o celular em outro. Oi, eu tava numa mesa aí fora, eu acho que eu deixei meu celular em cima da mesa. Eu vou dar uma olhada pra senhora. Ai, tá aqui sim. Você quer que eu guardo? Vai vim ficar hoje? Eu posso ir amanhã cedo. Obrigada. Tchau, tchau. Ai, tá lá. Meu celular. Gente, meu celular. Ai, pronto. Não acredito que eu deixei no restaurante. Ah, uma hora dessa ele já tá com três tipos diferentes. Tem dez minutos que a gente saiu desse restaurante. Tinha que ter dado um saldo antes. Sabe que a hora que a gente tava na mesa de fora? Eu acho que eu tô correndo. Ai, você também tava pedindo, né, Kira? Não dá nem pra te defender. Não dá nem pra te defender. Vamos voltar lá, se você ainda tá lá, gente. Eu sei onde a gente pode procurar lá no shopping. Você quer passar em qual loja primeiro? Moça, qual é o tempo que ele atrai? Ai, eu gosto dos meus feios. Assim dá certo? Não, tá bonita ainda. Não gosto não. E nesse nível tá aqui pra você? Não, não. Esse não. E agora tá bom pra você? Tá porra. E esse daqui? Ai, não é pra tanto também. Tanto também, né? Dois amigos sozinhos dentro do carro. O que você acha de um beijo? Ah, eu acho legal. Você acha legal dois amigos dentro do carro se beijando? Uhum. É? É? Ah, é? Eu sou daltônico, e óbvio que já me perguntaram se eu sei quando o sinal tá verde. Porra, eu não sou burro também, né? A única coisa que eu queria entender é porque que tem outro verde no meio. Eu sou daltônico, e isso é tão irrelevante que mesmo há 20 anos falando sobre isso, meus amigos ainda esquecem. Eu sou daltônico, e incrivelmente um animal já perguntou pra mim se o vermelho é invisível. Porra, você acha que eu não tô vendo nada aqui? E desculpa por quê? Não, por ter perdido o pênalti. Não, desculpa só pide quem rouba. Ou quem come mulher de outra. Pfff, o que? Pfff, o que! Pfff, o que? É uma coisa diferente? Ô, Ícaro, que golaço, hein, meu amigo? Entrou no segundo tempo, mudou o jogo e conseguiu um golaço e um ponto fora de casa. Parabéns aí pela partida e pelo gol. Falou bem assim, parabéns pelo seu gol e você fez uma bela partida. Agradece a ele. Agradece a galera lá de casa, que curtiu e comemorou muito o seu gol, viu? O povo gostou do seu gol, que estava assistindo nós. Obrigado. Vamos te traduzir? Eu vou querer um refri. Eu quero um refri com gelo também. Eu vou querer uma água. O que? Só água, mano? Só isso? Eu só bebo água. Agora eu estou me sentindo um pedaço de lixo humano. É, eu também. Eu não gosto de refrigerante. Uou! Eu tenho um pavor de bebida. Eu não tomo esses sucos artificiais também. Ele é o ser superior, meu Deus. Só água para mim. Eu sou uma vergonha para minha família. Eu sou uma vergonha para minha família tomando um suco. Eu sou um mentiro no corpo humano. Acho que é por isso que eu sou tão frágil e sem energia. Obrigado. Lava ele. Bebe tudo, papai. Amor. Ixi, não sei. Quem é Cecílio? Quem é Cecílio? Cecílio joga bola comigo todo domingo. Melhor do time. Grande Cecílio. Isabelo. Isabelo. Menino bom. Menino abraçoado. Todo domingo está na igreja. Isabelo. Beco. 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 Muito tempo que eu não vejo. Mas, porra, Beco é maravilhoso. Beco, Beco. Tem um Sofio. Tem um Sofio. Sofio. Pamelu. Pamelu. Atende não. Atende não, que eu estou devendo dinheiro. Isso aí é difícil. Entrevista com as víboras. Nós somos as víboras? Aham. Qual o seu nome? Zéu. Eu vou cagar na porta da sua casa. Por que que você está sentinelo? Eu vou cagar na porta da sua casa. Eu vou cagar agora. Tu está achando que está na sua casa? Eu queria saber. Alguém está afim de doar? Alguém faria alguma doação? Hein, gente? Estou falando com vocês. Ô, pessoal! De rosa? Você foi chamada para trabalhar no CAPS. Como paciente. Senhorita Marocas, o aluguel tu não pagou. Paguei sim. Não pagou. Não minta para si mesma, senhorita Marocas. Estou falando com a minha esposa. A sua esposa? Aquela que você trai? Aquela lá que quando você estava trabalhando de caminhoneiro, na madrugada, você tinha várias amantes? É aquela esposa ou é outra? Você está assistindo o que aí? Dorama. Dorama, o que é Dorama? Dorama é como uma série. E o emprego nada ainda? Qual o subião sobre esses caras que a mulher fica de mimimi? Tudo que a mulher fala é mimimi? O que você acha disso? Eu acho que... Mimimi, 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 mimimi. Eu acho que o mimimi deles. É, galera. Minha sogra é demais, viu? Tudo que ela faz para comer é bom, cara. Fez uma mamiché para mim aqui, comi, gostei. Semana passada fez aquela lasanha que estava top, comi, gostei. Nem eu to... Fez a filha dela, comi, amei. Uxi, mãe. É brincadeira, mãe. É brincadeira, mãe. Espada. Espada. Nossa. Que isso? Xeréque é um Xeréque, velho. Xeréque é um Xeréque, velho. Não aguento mais esse colégio, não aguento mais isso. Ah, pelo amor de Deus, não vejo a hora de sair. É louco, professor. Enche o quadro de matéria aí, que eu vou ficar doido da vida. E aí, piranha? Ah, quem chegou? A mais canalha do bairro. E aí, meu amor, fala comigo. E esse moletom aí, amor? É novo? Gostou? Xeréque é um Xeréque. Ah, não, amor. Nossa, eu amei. Você não vai começar com essa palhaçada. E esse boné aí? É novo, né? Não, não. Não. Ouve aqui, sua rapariga. Sua rapariga. Eu tô ficando sem roupa e é sua culpa. Então você não vai continuar com isso. Eu amei essa camiseta e essa calça. Meu Deus. Amor, por favor. Eu te imploro. Tem como parar? Para. E esse carro? A mulher chegando na vida do homem. Ela não viu o helicóptero que eu comprei. Amor, eu amei. Amor, eu amei. Amor, eu amei. Amor, eu amei.